e provavelmente você já ouviu por aí a expressão da qual dizem que foi Jesus que disse que nós somos deusesinhos ou deuses porque nós somos filhos de Deus com certeza é isso é algo que tem rolado muito por aí principalmente na teologia da prosperidade neopentecostalismo esse tipo de pensamento que está enxertado hoje no meio do cristianismo porém se a gente fizer uma pequena exegese do texto e entender o que Jesus estava falando não é bem assim aquilo que ele quis dizer então olhando João 10 a partir do 32 até o 36 nós vamos entender o seguinte mas Jesus os interpelou eu tenho vos revelado muitas obras da parte do meu pai por qual dessas obras vós quereis me lapidar os judeus responderam-lhe assim por nenhuma boa obra nós te lapidaremos mas sim por blasfêmia e porque sendo tu um simples homem te fazes passar por Deus Jesus lhe contestou não está escrito na vossa lei e disse sois deuses se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra veio a palavra de Deus e as escrituras não podem ser quebrada como dizeis aquele a quem o santificou e enviou esse mundo tu blasfêmas só porque vos declarei eu sou filho de Deus então aqui nós já conseguimos através do contexto direto entender que Jesus está fazendo uma pergunta para pegar os fariseus em contradição ele não está criando uma doutrina que ensina que nós somos pequenos deuses ou deuses nós vamos ver a partir de salmos e da exegese de salmos que a expressão vós sois deuses referiam-se a alguns rabinos judeus que inclusive estavam cometendo falsos julgamentos e estavam tratando o povo de israel com injustiça por isso Jesus vai fazer o contraponto dizendo que as obras justas que ele executa é uma das provas de que ele foi enviado por Deus então ele está tentando ou seja tentando não ele está pegando os fariseus na contradição das frases que eles próprios deixam sair da boca dele vamos ver agora em salmos salmo 82 de 1 a 8 um salmo de azaf vai dizer o seguinte Deus preside a assembleia dos céus no meio dos seres celestiais anuncia o seu julgamento até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos façam justiça ao pobre e ao órfão defendam os direitos do oprimido e do desamparado livrem o pobre e o necessitado libertem-nos das garras dos perversos esses opressores nada entendem são completos ignorantes andam sem rumo na escuridão enquanto os alicerces da terra estremecem eu digo vocês são deuses são todos filhos do altíssimo morrerão porém como simples mortais e cairão como qualquer governante levanta-te ó Deus e julga a terra pois todas as nações te pertencem o esplendor da justiça divina ofusca e envergonha todos os juízes iníquos e as procrastinações dos juízes e governantes da terra em relação ao direito dos povos especialmente dos pobres e incapazes de se defender o autor levítico deste salmo evoca uma visão de Deus presidindo seu tribunal nos céus uma ilustração análoga à experiência dos profetas na antiguidade hebraica alguns rabinos de grande prestígio costumavam ensinar que a expressão os deuses no texto sagrado se referia à presença de governantes e juízes perversos em Israel e que estavam contrariando a vontade de Deus atualmente a maioria dos estudiosos de renome afirmam que esse termo indica os governantes pagãos e vizinhos a Israel que procuravam convencer os povos acerca de sua procedência extraterrestre e divina embora teoricamente em seus discursos sempre fizessem apologia à justiça na prática suas atitudes eram frequentemente desfavoráveis à solidariedade e aos direitos dos povos especialmente dos pobres seja como for o fato é que chegou a hora apocalíptica da confrontação entre o juiz o juiz dos juízes e rei dos reis em relação aos poderosos e governantes do mundo precisamos entender então que Jesus não está criando uma doutrina nem trazendo um ensinamento de que porque somos filhos de Deus somos deuses ou deusizinhos ele está pegando os fariseus em contradição em mais uma das contradições dos fariseus e dizendo explicando que ele é o verdadeiro filho de Deus porque os atos dele e não só as palavras são atos de justiça ele fazia o bem a todos ele garantia o direito dos órfãos e das viúvas e garante o direito dos órfãos e das viúvas diferente dos fariseus que se consideravam deuses por serem filhos de Abraão porém eles tinham palavras eles falavam de justiça mas os atos deles não eram de justiça fico com Deus Deus te abençoe e aí e aí